Vinhemos pra Bela Vista porque chegou meu convite Você tá apetitoso em mim, não falta apetite Se o céu da gordura é longe para mim, não tem em mim Hoje com muito apetite pus a canela na pista Sem ter fama no jornal ou sem matéria na revista Pra agradar os amigos do bairro da Bela Vista Voltou a ser repentista, é bom que eu cantando diga Já calou-se a bateria que animou o bexiga Depois que o tambor se cala eu começo essa candida Quando a colega se liga na cantoria do bar Sem asas cheguei e estou hoje a fim de voar No bairro da Bela Vista procurando o que cantar Eu cheguei pra divulgar a profissão que exerço Se a gente é cantar no sangue, se a candiga tá no berço Eu vou fazer aquela coisa que a tanta é meu conheço Procurei o endereço da cantoria da cana Seu Antônio abriu as portas até bebei uma cana Pra ver se em barro do pino deste final de semana Da terra paraí, bando sai do que eu tô prevém Seu canto pra dez amigos, canto pra dozentos cem Mas se aqui só tiver cinco, eu posso cantar também Na cantoria do bem, vi que o povo é quem controla E o meu veículo de rima chegou E sei que é pra bola e se botar algum defeito Quem me paga é a viola Como jato que decola, botei turbina na asa A mina boca é quem diz, mina cabeça é quem vaza Que meu produto dele entra em São Paulo em tanta casa